É isso aí, na ação rubro-negra, achei que bonito, um milhão de contas abertas no BRB, e eu tô aqui em Brasília, na sede do BRB, tivemos agora há pouco, aí tô até com um gosto de um milhão, olha aqui que bonito, hein? Tivemos o evento que marcou um milhão de contas, tem uma entrevista maneiraça com o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, eu vou trazer todos os detalhes, desfalque do Flamengo, a paz foi feita entre Pedro e o técnico Rogério Senne, e muitos detalhes importantíssimos que você não pode perder, você tem que ficar ligado, tem que ficar atento em tudo que tá acontecendo. Dê tão no like, inscreva-se, aciona a notificação no sininho, e vem comigo na ação BRB, flá, dando choque! Vamos, galera, você que não abriu a sua conta, vamos chegar com tudo, a meta é um milhão e meio, um milhão e meio de contas, daqui a pouco vou trazer o presidente Paulo Henrique, e ele vai dar detalhes importantíssimos, olha, tem coisa muito bacana pra eu trazer pra vocês, dentro de poucos instantes, eu vou trazer pra você que me acompanha, pra você que tá ligado. Eu começo dizendo que é impressionante como o Rodrigo Caio fica fora de jogos. Jogador foi poupado, está fora da partida contra o Juventude, pode parecer inacreditável, mas não é não, nação, ele tá fora do próximo jogo, Rodrigo Caio é desfalque certo no Mengão, e eu vou dizer, eu fico preocupado com essa situação, porque ele é um jogador importantíssimo, é um jogador fundamental, jogador fundamental pra gente, fora de mais um jogo, aí é realmente, é duro. Pedro e o técnico Rogério Senna e conversaram, chegaram a um acordo, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, tá tudo em casa, tudo beleza pura, então, assim, ao que parece, tudo ok, tudo correndo as mil maravilhas, e vamos com tudo nação rubro-negra. Momento esperado, parceria de 5 bilhões de reais para o Flamengo, nação BRB Fla, Flamengo, e também, dando choque, presidente do BRB, na tela e a resenha comendo solto, bota aí. Milhão de contas, nação BRB Fla, diretamente de Brasília, com meu amigo, meu camarada, presidente Paulo Henrique, história antiga, e chegamos a um milhão, né, presidente? Olha aí, já passamos de um milhão. Já passamos de um milhão, a gente está com quase um milhão e cem. Essa era a meta, estabelecida no nosso cenário, mais baixo, do quinto ano. Olha a força da torcida do Flamengo. A nação rubro-negra é impressionante, e a gente quer aqui, eu e o presidente, dividir com você, o mérito por essa conquista, né, presidente? Vocês fizeram isso, vocês estão transformando, no Flamengo, a história do futebol brasileiro, e a história dos bancos digitais. Com certeza. Presidente, a parceria já é uma parceria de 5 bilhões de reais, é isso? Essas contas, cada conta tem sido avaliada, os bancos que fazem abertura de capital e tal, por mil dólares. Um milhão de contas, 5 bilhões de reais, 2 bilhões e meio, se fosse vendido hoje, para o Flamengo, 2 bilhões e meio, tudo aí dentro. O melhor de tudo, Gustavo, é saber que está só no começo. Quanto mais usar o cartão, quanto mais usar a conta, quanto mais a gente abrir contas, mais esse valor só. Agora eu venho cá, uma pergunta que com certeza nunca ninguém te fez. Como é que foi, desde que fechou o Flamengo, até a gente chegar a essa marca de um milhão, internamente, o mercado dos bancos, o governo de Brasília, no relacionamento contigo, teve aquele, pô, você é maluco, vai chegar um milhão, conta para a gente esses bastidores. Nunca é uma história fácil, né, Gustavo? A gente imaginou o negócio do zero, encontrou o apoio do Flamengo, a confiança, da força da torcida, que dentro ele estava que se podia enxergar isso. Um no outro banho, montou um negócio como esse. E o tempo inteiro tinha esse desafio, essa pergunta, será que vai, será que não vai? E aí a gente está mostrando. E de novo, eu acho que ninguém tinha a noção clara da força da torcida. A torcida me surpreende todos os dias, faz a diferença todos os dias. e a gente vai muito, muito, muito longe. Aquela sala, aquele monitor lá na tua sala que tem o do BRB, azulzinho, o monitor do Nação BRB Flá não para de piscar, de andar, né? Não para de mudar. Muda o número toda hora. Orgulho, muito orgulho da Nação. Presidente, como um grande rubro negro, eu quero lhe agradecer por essa parceria maravilhosa aqui do Flamengo e pelos resultados que vem sendo alcançados e que serão alcançados ainda. E estamos juntos, vamos para um milhão e meio, depois para dois milhões, três milhões, vamos por aí. A meta é chegar em um milhão e meio. Isso a gente, antes de um ano de parceria, que é 24 de julho, chega nesse milhão e meio. E vem muita novidade por aí. Vamos ver. Valeu, 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 presidente. Estamos juntos. Obrigado. Estamos juntos, pessoal. Vira aí! Palavra do presidente do BRB. Gente, eu posso assegurar para vocês. Eu sei que você que está aí do outro lado, que já abriu sua conta e vai continuar abrindo. Você que não abriu, vai abrir. Eu sei que você, eu sei que você está gostando. A gente sabe que tem coisas que precisam melhorar. Inclusive, hoje, eu já conversei aqui com o gerente do banco BRB sobre os cartões que não chegam. Eu peço a você que o seu cartão não chegou. Revise no seu e-mail o endereço que você colocou. porque tem muita gente colocando endereço não compatível com o CPF. Isso é normal. Isso acontece. Então, você vai lá e dá essa olhada, dá essa espiada agora. Agora. Porque é muito importante para você que não recebeu. O banco, são 60 mil cartões, 60 mil pessoas que ainda não receberam os cartões e vão receber. Eu estou aqui em Brasília. Vocês estão até ouvindo o som aqui. todo em volta dessa situação de um milhão de contas. E assim, eu sei que vocês, muitos, o cartão demorou a chegar, mas vocês vão se orgulhar. Eu posso assegurar, garantir para vocês do que vem para frente. Flamengo, nação da RBFLA, é algo realmente histórico. É para entrar para a história definitiva. O maior parceiro. Agora, eu falo para vocês, eu incentivo vocês a usarem os produtos do banco, seguro de vida, seguro de capitalização, seguro de carro, parcelamento de automóveis, a taxa do nação BRBFLA, é melhor, melhor do mercado. São menos de 6% ao ano para o financiamento imobiliário. Então, assim, tem muita coisa boa que dá para a gente fazer. Léo Pereira, Bezicta de Olho. Esse papo não é novo, né, gente? O papo é antigo. Léo Pereira, Bezicta de Olho, mas vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Não tem nada decidido, não tem martelo nenhum batido ainda com relação a essa situação do Léo Pereira. Vamos aguardar para, de fato, a gente ficar sabendo o que vai ser feito com relação a essa situação. Daqui de Brasília, o choque parte para Caxias do Sul. Direto, na madrugada, para trazer para vocês muito mais domingão. Para trazer para vocês tudo o que acontece. Chegada do Flamengo, 11 horas da manhã, a gente já acompanhando e trazendo tudo para você que está ligado, para você que está antenado. Muito obrigado pelo carinho restrito de você, torcedor com o Brunicro. Vamos nessa! Tando choque! Tando choque! Tando choque! Tando choque! Tando choque!